Olá, estudantes da segunda série do Novo Ensino Médio, professores que também sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria e nós estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso componente Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentações, hoje leitura de crônica. A gente vem aí com a aula de Sistematização 1. Eu não estou sozinha, estou acompanhada também de um professor de vocês, que ele está sempre à frente do componente 2 e é o professor Mauro Marcelo. Muito obrigada. Olá, queridíssimos estudantes. Vocês já me conhecem, né? Sou eu, professor Mauro. Vou fazer minha descrição? Posso? Pode, vamos lá. Professor Mauro, olha, sou o professor. Eu tenho 1,84m, alto, né? Estou usando barba, cabelo bem curtinho, óculos de grosso aro, um homem caucasiano e é isso. Uma pessoa magra, né? Um pouquinho de barriguinha, é isso. É isso aí. Já fez a sua descrição. Está feita a sua descrição. Está feita, é isso aí. Então é isso. E eu sou a professora Mara, eu tenho estatura mediana, estou com o cabelo solto, meu cabelo é longo e claro, eu estou com uma blusa que eles chamam de ocre, é meio um bege mais forte, uma calçadinha... É marrom? É bege. É bege. É bege, bege. Isso. Marrom não, né? E aí calçadinhas, estamos sentados atrás da bancada. Na bancada nós temos xícaras, nós temos o nosso material mapa e é isso. E de fundo a gente compõe aí o cenário com algumas peças que remetem aí o jornalismo, o gravador, o microfone, não é, professora? Isso. É o ambiente internacional aqui composto pelo nosso ônibus, né? E olha, é bem bacana, professora, porque a gente está mesmo mostrando a integração. Já participei de aulas com o professor Mauro, participei de aulas com o professor Juscelio, agora com você e vocês também estarão nas minhas aulas. Claro. Como é o conservatório internacional, a gente está primeiro compondo alguma coisa, organizando, mas está convidado, está feito o convite e em breve vocês verão. E estaremos aqui todos juntos, é isso mesmo. Eu também já trouxe o professor Mauro, mas hoje a nossa aula e agora o professor Mauro, porque assim, se é pra ser, se liga na mídia, por que o Mauro? Eu tenho dois Mauros aqui. É, um Mauro, outro Marcelo e o Farias, né? Exato. Mas para compor essa nossa aula, então acompanha aí comigo o próximo slide, a gente vem com as habilidades, que elas dão base aí à preparação do material. Então vocês, eu já fiz a leitura das habilidades, então aí pra vocês, vocês podem fazer um print. Nós temos o código EMIFLGG01 e o da formação geral básica, que é o EMI13LGG501. Como já fizemos leitura das outras vezes, hoje fica somente para que vocês deem um print. E aí, o eixo estruturante, os objetivos para vocês. O nosso eixo estruturante é a investigação científica. Essa é a primeira aula aí de sistematização, então nós estamos chegando ao final da atividade integrada 1. Os objetivos, realizar a leitura compartilhada de algumas crônicas esportivas. Então vocês poderão fazer isso aí no contexto escolar. Aqui, eu consigo fazer o que? Realizar a leitura compartilhada da crônica do escritor e professor Mauro Marcel. Que chique! Escritor, sim! E aí eu fiz questão, porque é um trabalho muito rico que você faz, né? Você já tem o material aí escrito. E nos abrilhantou hoje com uma crônica feita por você. Então, estamos como autora aqui. Na verdade, é uma crônica que tem outro título, mas na verdade seria a minha primeira crônica futebolística, né? Primeira vez que eu escrevi sobre futebol, mas assim, eu espero que vocês gostem. Ficou bem legal. Na verdade, a professora explicou sobre o que era crônica, né? Falamos sobre crônica, mas hoje eu vim com um professor de língua portuguesa aí para reforçar aquilo que eu expliquei. Certo, falaremos sobre isso. Falei direitinho que era crônica, mas hoje a gente retoma e aborda, até porque nós tivemos há pouco desenvolvimento, foi muita prática. E aí, você sabe, né? Vem prática, a gente precisa retomar. Eles já viram o jogo? Não. O jogo é do outro componente. Desse componente. Eles viram o jogo? Futebol 5? Vocês viram isso? Gente, adorei, achei maravilhoso. É, o professor participou, vocês viram, né? Gente, foi muito gostosa e rica, né? E eu me diverti muito, como eu me divertia todas as vezes que eu pisava numa quadra escolar. Nossa, bacana. Saudade de pisar numa quadra, né? Bem legal. E é isso. E aí, a gente vai permitir, também como objetivo, a sensibilização, né? Permitir a sensibilização, a reflexão sobre a importância da valorização dos esportes pelo olhar dos cronistas. E em que canais de mídia as crônicas costumam estar presentes? Mauro, ao longo do nosso processo, os nossos estudantes experimentarão também profissões que têm a ver aí no jornalismo escortino e esportivo. Isso aí é a culminância do nosso trabalho. E o cronista, ele faz parte, né? Vou te falar uma coisa. O sonho de todo estudante de jornalismo, na verdade, toda pessoa que pretende esse jornalismo, isso foi uma conversa que a gente teve com o pessoal da TV Cultura, que temos uma visita marcada, não percam por esperar. Você não percam por esperar. E ele disse que é verdade, que o sonho de todo jovem que pretende fazer jornalismo é trabalhar com cultura e esporte. E esporte, né? E dentro do esporte, no Brasil, é quase que o futebol. O futebol. Porque no Brasil, esporte, eu tenho lá o programa, não sei o que falar, esporte, que na verdade, 90% do Lula é esporte, é futebol. E aí, o nosso componente, como até a gente já conversou sobre isso, ele vem muito a fazer essa investigação científica sobre esportes e evidências, modalidades que não estão em evidência, fazer os comparativos, o masculino com o feminino, o futebol com o futsal. Por que tanto futebol? E por que tanto futebol masculino? Exato. Olha aqui, nós já investigamos bastante coisas sobre isso. E a crônica é aquele texto que eu acho que, assim, ele é escrito de maneira despretensiosa, mas em geral pelos melhores textos de dentro da redação. Então, é assim, é um texto que, a princípio, ele nasceu naquela parte de baixo do jornal, naquele cantinho. Posso dar um exemplo? Sim, a parte bem inferior mesmo. Aqui, você tem aqui o jornal, quando você abre ele, aqui, você tem essa parte que todo mundo olha, tem esse cantinho aqui, que é o canto esquerdo, de baixo, assim, que ninguém olha. Que, assim, o anunciante não vai gastar muito dinheiro com aquilo, que vai ter uma notícia bem de rodapé. E aí, ninguém queria aquela parte. Nasceu assim. Hoje não, hoje é outra coisa. Hoje é a crônica. A crônica, né? E tem jornais que até, conversando isso com você mesmo, né? Isso está acontecendo, aí, de repente, entra o cronista. Exatamente. Sobre aquela situação. Perfeito. Então, nasceu ali, então, ficou tão bom aquele texto, que, inclusive, tem um grande cronista esportivo, futebolístico, né? Chamado Nelson Rodrigues, que as pessoas, elas compravam mais o jornal de tal dia, porque sabiam que ele escrevendo naquele dia. Exato. Então, olha só, o quanto é significativo, né? E essa questão do jornal, bom, eu sou da educação física, eu faço jornalismo. Certo. Então, assim, eu já me vejo indo realmente para esse lado. Eu fui atraída para isso. Mas é verdade, assim, muitos, eles idealizam essa questão do jornalismo na parte de esportes, né? De cultura. Isso. Mas as outras também, a gente vê o quanto brilham os olhos, né? Exato. Quando a gente fala com o economista, quando a gente fala com o jornalista, que é especializado em saúde. E existem crônicas de outros tipos. Foi o que você falou agora há pouco, a gente interrompi, né? Em relação a isso, o jornal está lá, o jornal televisivo, né? Está lá acontecendo aquela uma hora, meia hora de notícia, para a notícia e daqueles três minutinhos vem o cronista. E aí tem crônica política, crônica economia, crônica econômica, né? A gente vê muito, é política mesmo, né? Política, crônica política, né? É isso. Mas a nossa aqui, ela é de esporte e aí nós temos sim a crônica do professor Mauro, como ele disse, ele escreveu pela primeira vez uma crônica esportiva. Ah, escreveu, eu escrevi sobre outros assuntos. Sobre esporte foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi desafiador? Foi. Tanto que você falou, professor, você escreve, que tal fazer uma crônica? Mas se você me der um tema e me der um prazo, beleza, né? Gente, eu dei o tema e o prazo era até as 16 horas daquele dia. Funcionou igual jornal. Porque no jornal é assim, jornal, eu falo jornal e imprensa, mídia, né? Funciona assim. Porque vamos supor que aconteceu o conflito entre Ucrânia e Rússia, aconteceu um bombardeio em Kiev ontem. Você pode esperar dois dias para escrever? Eu tenho que fazer uma crônica inspirada na questão. Tem que ser para agora, né? E você me deu um prazo exíguo, mas um prazo que... Um jornal de verdade, ele é um prazo enorme, você me deu um dia para fazer. E para um jornal, isso aí é uma eternidade. É assim, ele está sendo muito gentil, porque eu pedi umas 10 da manhã e, gente, era antes do meio-dia, eu já estava com a crônica na mão. Então, mas assim... Mas tem uma outra coisa, né? Tipo, foram duas horas, só que tem uma bagagem, né? Sim, a gente já vem conversando sobre isso. E achar uma crônica esportiva que seja liberada, eu até consegui um, que eu vou passar lá para frente, mas não foi muito difícil. Então, como eu tenho um escritor, pronto, a crônica está aqui. Duas crônicas, né? Duas crônicas, porque tem também do outro Mauro. Ele também escreveu. E a crônica dele, deliciosa, que tem uma sensibilidade, tem a ver com a minha, tem um outro teor, né? Um teor mais celebrando o esporte. A do professor Mauro Farias, vocês vão ver, ela é sensível, ela é emotiva. É linda, é linda. Mas as duas são exatamente aquilo que eu queria mostrar para eles. Por quê? Porque os nossos estudantes, eles produzirão crônicas na escola. Maravilha. Então, a gente vem aí com toda a bagagem da língua portuguesa. Mas, nesse nosso contexto aí da educação física, escrever uma crônica é um desafio para eles também. Sim. Aí você explicou para eles qual é a estrutura de uma crônica, né? Sim. Você está lá vivendo a vida cotidiana e aí acontece algo. De repente, acontece alguma coisa. E aquilo ali tira você do cotidiano e faz você pensar, refletir, faz você, poxa, mudou o rumo. Por exemplo, toda gente sai de casa, vem aqui para o centro de mídias, dá aula, prepara aula, roteiriza. Rotina. Rotina. Aí um dia alguma coisa acontece, sei lá, no meio da rua uma árvore cai. Cai e aí você consegue fazer uma crônica em cima de ação. Ou então, todo jogo de futebol, seu time está lá ganhando, ganhando, ganhando. Aí chega um dia que ele perde de 7 a 1. De 7 a 1. Aí dá uma crônica, bem feita. Olha só, a gente tem o nosso resuminho aí só para vocês colocarem na agenda e marcarem que a nossa aula de hoje teve a presença do professor Mauro. Então, olhem comigo lá no celular. Porque, ó, eles escolheram Se Liga na Mídia, Atividade Integrada 1, Componente 3, Aula 1, professor. Isso é uma agenda minha com eles. Perfeito. De organização, né? E a crônica escrita pelo escritor e professor Mauro Marcel, do Centro de Mídias, que se chama A Minha Visita ao Templo Futebolístico, de Mauro Marcel. Tem o arroba dele aí. E depois, se vocês quiserem saber mais sobre as obras do professor, eles te procuram lá. Liga português, você vai se põe lá em M, é o Instagram. Então, como na escola vocês farão a leitura das crônicas de vocês, até porque essas crônicas depois serão colocadas no mural, que será o fechamento do semestre feito pelo seu componente, pelo do professor Mauro e também pelo do professor Jocélio, eles farão essas leituras lá. E aqui, eu não tenho estudante, mas eu tenho o professor Mauro, que cedeu aí a crônica pra mim. Você quer ler o título pra... E você faz a leitura? É um prazer. Então vamos lá. Nossa, eu vou ler uma crônica minha na televisão. A Minha Visita ao Templo Futebolístico, de Mauro Marcel. A Minha Visita ao Templo Futebolístico, de Mauro Marcel. Como assim nunca fui a um estádio? Assim começou o questionamento que me levou a uma das mais sensacionais aventuras de minha vida. Devo estar exagerando. Com certeza estou. Mas não preciso exagerar nas sensações que levaram meu coração de 0 a 100 em 90 minutos. Explico. Dois amigos, torcedores de determinado time da capital paulista, time para qual nunca torci, não por falta de empatia, simplesmente por nunca ter pensado no assunto. Nunca nutri paixão clubista, sempre interessado em outros expedientes. Minha diversão no que se refere a futebol se resumia a assistir aos jogos da seleção brasileira a cada quatro anos. Me frustrar, mas não muito. Me alegrar, mas nunca tanto. Até que o Vinícius, esse o nome de um dos amigos, se exasperou comigo pelo fato de eu ser do país do futebol e nunca ter sequer entrado no estádio, numa arena futebolística, como diria Nelson Rodrigues. Desafiado pelo Rodrigo, o outro amigo, aceitei o convite e numa noite de quarta-feira adentrei o estádio, o grandioso estádio, esperando que tudo se revelasse e que, daquele momento em diante, minha vida fosse tocada pelos deuses do futebol. Não foi bem assim. Não no primeiro momento. Longe de ser um amor à primeira vista. Moramos muito longe do local da partida. Trânsito complicado, congestionamento, fila para comprar o ingresso, preço absurdo, multidão, cavalos da polícia, tudo observado por mim com espanto e nenhuma admiração. Aquilo tudo parecia um ambiente um tanto quanto hostil. Algo me dizia que eu não deveria estar ali. E muito, no entanto, eu estava, e ainda sem paixão clubista alguma, fui levado para um ponto da arquibancada extremamente distante do campo de jogo. Lembrei-me, naquele momento, de quando meu pai saía para jogar futebol num campinho na beira da rodovia e famílias e mais famílias se juntavam para assistirem a tudo. Minha mãe incentivando meu pai, goleiro do famosíssimo time, Cuca Fresca, ultracampeão da Várzea de Guarulhos. Ali, naquele estádio, tudo tão distante e frio. Onde escuta o narrador? Como saber se o jogo estava bom ou ruim? Ah, não perca a próxima aula. Sério? Você vai fazer isso com a gente? É sério? E aí você volta para a gente voltar daí. Nossa, sério? Não vamos terminar? Mal. Ah, logo agora. E aí? Como é que foi o jogo? Não, gente, porque a crônica era assim. Além dele escrever em duas horas, ele fez uma crônica com longa. Foi longa. Mas assim, é que vocês amanhã, né? Quer dizer, para a próxima aula, vocês precisam estar aqui ligados para a gente descobrir o final. O que aconteceu, gente? Mas, Mauro... Aquele dia foi maravilhoso. É assim, quando você conta, eu fico pensando, porque eu sempre, muito antes de eu ter minha filha, eu sempre fui frequentadora de estádio. Eu tenho um time meu. E que, assim, era assim, de toda quarta-feira assistir. Aí, quando eu leio o seu, eu fico pensando, né? Caramba, como a gente pode ter gostos e, assim, não se predispor às mesmas coisas, né? Como as pessoas são diferentes. É verdade, porque o que acontece, eu, de fato, nunca tive paixão clubista. Em certo momento da minha vida, eu no embalo com os amigos lá, eu te torcia para um time, que eu não vou falar, porque ele não pode, não pode. É melhor não. Mas, assim, torcia. Torcia. Porque quando eu vejo a paixão que as pessoas têm por times, eu não torcia. Eu estava lá com meus amigos. O meu barato era estar junto com os amigos. Porque eu nunca parei para se ligar um partido de futebol sozinho, nunca fui a um estádio. Aliás, foi aquela vez que está aí e, aí, depois vocês vão ver o que aconteceu. Foi essa vez. É porque, assim, falar o final hoje, a gente ainda tem que conversar sobre crônica. Verdade, sobre crônica. E aí, olha só, os estudantes vão fazer essa leitura e como foi importante você fazer a leitura da sua crônica. Porque eu vi, realmente, aquela entrada do cronista ali naquele programa e fazendo a narrativa da sua crônica. Ou, então, eu me senti aqui um Arnaldo Gabor. Você se sentiu? Eu me senti aqui, sei lá, um Juca Kifuri, que é de esporte, né? O pessoal que fala, vou fazer uma crônica, falar sobre o time. Na verdade, o que acontece, né? As crônicas, elas podem ser um pouco mais emotivas, como essa, trazer para a sensibilidade. Elas podem ser um pouquinho mais críticas, elas podem... Na verdade, as crônicas esportivas, do futebol, elas, geralmente, elas... Tem os personagens, falam lá do jogador, do técnico, tem o time, né? Na verdade, o que acontece? Aqui, como a gente não pode estar falando do time... Melhor não, né? Melhor não, melhor não, né? Eu apontei, olha, não fez falta não falar o nome do time, porque não importa o estádio. Todos os estados de São Paulo são grandiosos e longe do campo, né? E aí, vou falar para vocês, se for lá agora, eu não sabia disso, porque você tinha que estar durante o estádio, né? Vou perguntar. Vou perguntar. Vou perguntar. A maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas, elas acompanham o futebol pela televisão. Pela televisão. Não pelo estádio. Eu amava, quando chegava a quarta-feira, que eu ia lá torcer. Como é que vocês gostam? Porque é muito longe. Não, eu ficava bem perto e, assim, emocionante. Aquela hora do gol, o estádio, ele treme. E você treme. Ah, eu... Não, não vou falar, não vou falar, tem na crônica dele. Tem nisso também na crônica dele. Acho que você dificulta. Por isso que vocês não podem perder aí a próxima aula. Mas, Mauro, no começo, eu achei, assim, a sua crônica, você estava meio deprimido, assim. Você estava meio obrigado ali naquele momento? Na verdade, é porque, assim, a crônica, eu vou falar, tem a estrutura do texto, né? Então, a gente, claro, é inspirado na verdade, na realidade. Mas uma coisa importante que a gente leva até das aulas de literatura que vocês tiveram no passado, né? Na formação geral básica. A literatura, e crônica é literatura, né? Certo. A literatura não é a realidade, ela é a representação da realidade. Não precisa ser o... Não aconteceu exatamente daquela forma. Mas é a maneira como eu transformei aquilo em literatura, em texto, em arte, né? Porque crônica é esportiva e arte. Mas, assim, ouvindo você, né, então, assim, a sua voz ali, a sua interpretação, eu imaginei um dia em que te convidaram para algo que seria legal para as outras pessoas. Você foi, ou porque você não tinha o que fazer, ou porque realmente eram seus amigos. E você estava meio deprimido ali, né? Então, assim, ó, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Não, porque na verdade, na vida real, aconteceu o quê? Eles me chamaram e eu me empolguei com a ideia. Puxa vida, eu vou conhecer o estádio, foi legal. Só que, assim, aí vai acumulando coisas e você... Puxa vida, na verdade... E aí que eu comecei a pensar, eu não vou tentar dar spoiler do que vai acontecer na história, né? Não, não pode. Porque, puxa vida, a pessoa tem que amar muito o clube para passar por tudo isso, né? Para passar por tudo isso. E eu devo falar, porque, assim, eu cortei personagem da história. Porque eu não fui sozinha, eu fui com a minha esposa. É. E essa frustração que eu apresento no começo, ela foi... Talvez você entendeu, porque ela foi duplicada, porque era a minha e dela. Ah, porque... Além de você... Porque os dois... Então, mas é complicado. Os dois sentindo a mesma coisa. Puxa vida. E estava tarde, ficando talvez mais tarde, porque o jogo... Eu não sei hoje como é que acontece, mas o jogo começa 9h40 da noite. É, e começa mais tarde. Mais tarde, né? Mais tarde. E aí, olha só, esse finalzinho que você leu, né? Lembrei-me naquele momento de quando meu pai saía para jogar futebol no campinho da beira rodovia. E as famílias e mais famílias se juntavam para assistir a tudo. Então, assim, ó. Estava tão ali para você, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que te reportou a um... A um familiar, né? Porque, para mim, eu passo... Eu moro num bairro, né? É periferia de Guarulhos. Eu pontei até na crônica, né? E perto da minha casa tem vários campinhos de várzea, né? Cercados, alguns até gramados, alguns não, né? Terrão mesmo. E aí, para mim, futebol era aquilo. O cara gritava no alambrado e o jogador escutava ali, né? E você estava longe. Sim, mas eu ouvi... Mesmo passando na rua, eu ouvia tudo acontecendo. Ali no estádio, estava muito distante. Muito distante. Então, eu gosto, assim, de... Quando vou nos lugares, de uma coisa VIP. Ali é bacana. É bacana. Mas eu vou te falar que a sensação de você estar ali, na arquibancada, ali, muito próximo do campo, na hora do gol do seu time... Eu vou falar. Eu nunca assisti no VIP esse tipo de jogo e eu ficava ali mesmo. Então, vou falar sobre isso na próxima parte. Mas uma coisa que eu acho legal falar para os estudantes é assim, que você vai pedir para eles elaborarem uma crônica, né? É, eles já estão nesse processo. Enquanto hoje a gente está aqui, a gente está citando um exemplo. E assim, vai ser muito diferente do que eles fazem. Porque, na verdade, você já tem todo um aporte literário aí. E gramatical para a escrita. Então, eu ia falar sobre isso. Eles vão aprimorar isso aí na escrita da crônica deles. E um ajudando o outro. Eles não precisam fazer individual. Eles podem fazer isso coletivamente. Isso. Eu ia falar sobre isso. Porque, assim, quando eu peço para os estudantes escreverem algo na sala de aula, e usam um texto meu como exemplo, eu imagino igual você na sala de aula, na quadra. Você pega, sei lá, joga uma bola de basquete, faz o movimento certinho, joga lá e tal. Aí o estudante pega, vê você aceitando 9 de 10 e fala, caramba, eu nunca vou fazer aquilo. Porque ele vai na bola e ele erra 9 de 10. Você sai 9 de 10. Então, o que acontece? Escrever é um ato braçal mais do que intelectual. Então, o que acontece? É igual ao teorefilismo. Bodybuilder, né? O cara que levanta peso, levanta peso, levanta peso, depois de 20 anos ele vai estar todo bombado. Então, ou seja, eu escrevi textos ao longo de muito tempo. Então, é normal sair um texto assim depois de muito tempo. Com a estrutura, né? Exatamente. Mas os nossos estudantes da segunda série, eu acho que eles têm essa base. Com mais talento para fazer um negócio mais maravilhoso do que isso. Mais espetacular, né? Do que o professor Mauro Farias. Agora, a ideia é essa. Tentem ser mais fiéis à proposta do que a uma crônica. Que é o quê? É você extrair o momento da realidade e tentar passar para as pessoas o que aquele momento fez você sentir. Que eu acho que a professora trouxe... Foi instintivo. Nossa, você estava depressivo, definido, estava triste. Gente, como assim? Estava chato aquilo. Mas assim, você nunca foi um torcedor. Nunca teve um time do coração. Você mesmo citou isso. Mas você era de uma família que, como você diz ali, sua mãe sempre incentivava seu pai, seu pai gostava. E qual era essa relação dele te levar para jogar? Isso não teve? Não teve, não teve. Na verdade, meus pais se separaram, né? Mas o tempo que ficou em casa meu pai, ele sempre era mais meu irmão que mais esportes. Ligado aos esportes, né? Eu sempre, sei lá, sem desengonçado e tal. Eu descobri outras coisas. Como assim? Ah, eu nunca fui muito fã de atividades físicas. Depois descobri, depois mais tarde. Hoje eu corro, faço tudo. Mas assim, naquela época... Você também não se interessava em ir, não. Não. Na verdade, uma outra coisa que é importante falar, né? Você não precisa ser um grande amante de esportes para escrever sobre esportes. Exato. E é isso que é legal você falar exatamente. Porque você fez uma crônica, mas você gosta. Porque você sempre comenta das atividades. Igual a atividade que vocês fizeram lá com os olhos vendados. Você curtiu demais. Eu me diverti. Você aproveitou demais. Sim, o meu medo ali era machucar alguém, né? Porque dá para perceber isso. Mas tinha o guia, né? Então, é mesmo assim que é extintivo, né? É uma experiência que até que eu passo aqui. Já posso falar da outra aula, né? Isso, né? Porque perder um dos sentidos, né? Até que de maneira temporária, né? Foi difícil, né? Foi complicado, né? Você cria uma outra perspectiva de vida. A gente passa a ver o mundo de outra perspectiva. De outra forma, né? Mas foi uma experiência bacana. Maravilhoso. E assim, fazer a leitura dessa sua crônica aqui com você, também eu acredito que tenha mostrado realmente para os nossos estudantes, o que é a ia crônica, né? Então, não foi nada de outro mundo. Não, não. Você contou um fato, mas assim, ir ao futebol também nem era a sua rotina. Exatamente. Já começou por aí, né? Então, eu estava todo dia, trabalhava, estava para casa. Um dia, uma quarta-feira. Tem dia mais normal que quarta-feira? Quarta-feira. Se der uma quarta-feira, vai lá no estádio de futebol. Talvez a professora Mara fosse o cotidiano dela. Para mim, já não era. Era. Agora, também, eu mudaria da rotina, porque eu já não faço mais isso. Há muito tempo, minha filha tem 11 anos. Eu acho que tem esse período que eu não frequento o estádio de futebol. Imagina uma crônica assim, o último dia que eu joguei futebol com meus amigos na rua, na quadra. Sei lá, imagina aquele tipo de coisa. É bem emotivo, é trazendo sensações. Tem vários temas possíveis, né? Envolvendo o esporte, quando você descobriu alguma modalidade, quando você percebeu que aquilo era parte do integrante de você. A primeira vez que você teve uma aula de educação física. É, então. E eles vão fazer a crônica dessas, também pode ser das modalidades, das modalidades que eles vivenciaram. E aí, melhor ainda. Perfeito, perfeito, nossa. E aí, professor, essa imagem, foi eu que escolhi a imagem, porque foi como eu vi o professor, gente. No meio de um monte de torcedor, e ele ali. O que eu estou fazendo. Tem alguém com o celular na baixada, é isso? Ah, não sei. Parece alguém que tem no meio, mexendo no celular. É, parece você, né? Parece eu lá no meio, perdido. Gente, o que eu estou fazendo aqui. Então, essa imagem, eu acho que ficou muito aí. E vai deixar vocês curiosos. Mas por quê? O que será que o professor fez aquele dia? Então, amanhã você vem. Eu volto na próxima aula. A gente vai gravar a próxima aula aí, né? Para ele direitinho. O que aconteceu depois que eu me frustrei tanto com aquela visita? É, então, gente, não fiquem chateados comigo, porque era importante fazer essa leitura, ele explicar para vocês direitinho o que é a crônica. E aí vem a apresentação da atividade para o professor, que é exatamente, né? Realizar a leitura compartilhada de algumas crônicas. Nesse momento, se eles estiverem... Eles já fizeram alguma crônica? Naquele dia que eu te perguntei, que eu vim falar da crônica. Ah, tá. Legal. Então, hoje é mesmo pôr ali no papel, pegar o que eles fizeram, e permitir essa questão da sensibilização, que eu já tinha até falado, né? É a crônica pela mídia. Se eu colocasse essa sua crônica em um jornal, teria tudo a ver, né? Perfeito. Com a contextualização. E atividade para o estudante, realizar também a leitura, que foi proposta aí pelo professor e por mim, e refletir sobre a importância da valorização dos esportes, nesse olhar dos cronistas, e pensar, se você escolheu Se Liga na Mídia, e ele tinha alguma coisa a ver com sua qualidade de vida, será que você sonha em ser um cronista? Olha só. Esportivo? Ia ser bacana, né? Então, quem sabe? Então, hoje nós fizemos aí a leitura, é o que vem por aí, aula de sistematização 2, continuamos com a crônica do professor Mauro, tem o arroba dele ali, podem mandar também para ele curiosidades sobre essa sua questão de ser escritor, tudo também, se tiver dúvidas com crônicas, ele pode tirar a dúvida de vocês, isso não tem problema nenhum. Manda lá, sem problemas. E é isso, Mauro, eu agradeço, mas assim, volta em breve, né? Sim, é só convidar, estaremos em breve, em breve subindo o nosso componente. E aí, você, eles vão poder, como a gente já disse hoje, tem o professor Mauro Farias, que fez também uma crônica, e a dele é mais emotiva, né? É mais emotiva, tá ligado? A sua foi mais engraçada, porque eu fico pensando, o que o Mauro estava fazendo? É verdade, eu sou toda essa cara serinha, né? E é legal, ah, uma outra coisa importante, já que eu estou aqui, vou aproveitar do seu espaço para falar, olha, tudo aquilo que a gente vai elaborando, eu falei isso na aula do professor Mauro também, tudo isso que a gente está elaborando, ao longo dessas aulas, da professora Mara, do professor José, do professor Mauro Farias, no final vai constituir um grande projeto chamado Observatório de Mídias, então você não perde por esperar, vai tudo estar lá, então acompanha direitinho, vai no passo a passo, que no fim, já está fazendo sentido agora. Já está fazendo sentido. Mas no final vai fazer mais sentido ainda, aguarde. Exato, então avalie a nossa aula, isso é muito importante para mim, para o professor Mauro, para todo mundo que aí trabalha juntinho aqui, para que você consiga, né, ter aulas aí de qualidade, então avalie é muito importante, e professor Mauro, muito obrigada. Eu que agradeço. Amanhã tem mais crônica, e é sempre, deixa eu voltar lá, deixa eu ver se eu consigo voltar, é sempre o que eu falo para eles, se liga na mídia, linguagens e suas tecnologias, tchau. Falou. Falou.